A primeira prova a ser apresentada, serem apresentadas as notas e a prova de argüição. Posso falar, professora? Sim. Vocês estão enxergando a minha tela, né? Sim. Eu não enxergo, mas não tem problema você lendo os nomes, a gente vai anunciando as notas. Tá ok. Professora doutora Shirley Maria Reco Pimentel. Nota 10. Professora doutora Daniela Micheline dos Santos. Nota 10. Professora doutora Simone Cecílio Halak Regalo. Nota 10. Professor doutor Eduardo José Caldeira. Nota 10. Professor doutor Eduardo César Almada Santos. 10. Próxima prova, qual que você vai pôr? Prova didática. Didática, ok. Shirley, nota 10. Professora Daniela. 10. 10. Professora Simone. 10. Professor Eduardo Caldeira. 10. Professor Eduardo César Almada. Nota 10. Agora prova, prova de títulos. Professora doutora Shirley Maria Reco Pimentel. 10. Professora doutora Daniela Micheline dos Santos. 10. Professora doutora Simone Cecílio Halak Regalo. 10. Professor doutor Eduardo José Caldeira. Nota 10. Nota 10. Professor doutor Eduardo César Almada Santos. Nota 10. Nota 10. Nota 10. Exibindo as notas por examinador. Média ponderada, professora Shirley, 10. Professora Daniela, 10. Professora doutora Simone Cecílio Halak Regalo, 10. Professor doutor Eduardo José Caldeira, 10. E professor Eduardo César Almada, 10. Resultado final. A candidata foi aprovada. Média ponderada, 10. Parabéns. Parabéns. Parabéns, Ana. Muito obrigada. Obrigada por todo o apoio durante esses dois dias. Pelos comentários, pelos conselhos, sugestões, questionamentos. Agradeço muito. Incentivo. Só gratidão mesmo. Cristina, tudo certo? Tudo certo, professora. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Da minha parte, da parte das notas, já está encerrada. Posso encerrar ou alguém mais da comissão quer se manifestar? Podemos encerrar, então? Então, vamos dar por encerrada o concurso da professora Ana Cláudia. E agradecendo a todos os membros da banca pela excelente participação hoje. A Ana, pelo brilhante concurso que ela realizou hoje. E desejo já tudo de bom, sorte e uma carreira brilhante para a Ana Cláudia aí, né? No futuro. No futuro brilhante te espera. Muito, muito bom. Ok? Muito obrigada. Um abraço a todos. Foi um prazer estar com vocês hoje nessa banca. Um abraço. Obrigada. Um abraço. Parabéns, Aninha. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Parabéns, Ana. Um abraço para todos, viu? Obrigado. Obrigada por tudo. Obrigada pelo apoio. Parabéns, Ana. Sucesso. Obrigado, professora Shirley. E obrigado a você, Ivone. E obrigado a você, Ricardo Caldeira. Foi um imenso prazer esses dois dias. Você está devendo a festa, viu? Parabéns, Aninha. Deixa a sua companhia. Muito obrigada, gente, pela companhia. Mais uma vez, obrigada, Cristina. Um abraço a todos. Cristina, muito obrigada por todo o apoio. Eu que agradeço. Parabéns, professora Ana. Obrigada. Cristina, obrigada por todo, viu? Obrigada pelo apoio e a paciência esses dias. Imagine, fico à disposição. Foi ótimo, obrigada. Foi ótimo. É ótimo. Obrigado.